Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Brasil perdeu mais de 10 mil leitos de internação em pediatria clínica. Emopa faz um alerta sobre o déficit na coleta de sangue em Belém. Pará cria centro integrado de monitoramento ambiental, limpeza, extração e mais serviços odontológicos gratuitos em Belém. Exercícios de alta intensidade ganham as academias com crossfit. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a situação do aterro sanitário de Marituba. Hoje é quarta-feira, 5 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Nos últimos cinco anos o Brasil perdeu cinco leitos pediátricos por dia. Os dados são da Sociedade Brasileira de Pediatria, que pesquisou todos os municípios do país. No Pará, em todo o estado, a redução foi de 145 leitos públicos e privados. Em seis anos o Brasil perdeu mais de 10 mil leitos pediátricos. A região norte foi a que apresentou menor redução. Ainda assim os números são expressivos. 428 leitos a menos. O Pará também apresentou queda no que se refere ao número absoluto, somando os leitos públicos e privados. Os leitos disponíveis ainda não são suficientes, de acordo com a proporção preconizada pela Organização Mundial de Saúde, que a cada mil nascimento teria que ter de 3 a 5 leitos para a população. E dentro, a Sociedade Brasileira preconiza, dentro do atendimento pediátrico, principalmente que a cada mil nascimento tenha 4 leitos disponíveis, ou seja, 2 de cuidado intensivo e 2 de cuidado intermediário. A pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria identificou que 40% dos municípios não possuem leitos de internação nessa especialidade. Ou seja, das 5.570 cidades brasileiras, 2.169 não possuem nenhum leito pediátrico, o que faz com que muita gente precise se deslocar para os grandes centros e capitais atrás de leitos. Foi o caso do Túlio dos Santos. Ele é de Cachoeira do Piriar. 4 horas de viagem até a capital paraense. A mãe dele, Darilene, conta que em sua cidade natal não tem hospital, apenas um pronto-socorro. Eu vim direto para cá, porque lá não tem esse atendimento que tem aqui, lá não tem, eu moro no interior. Não foi fácil conseguir um leito para o Túlio. Depois de mais de um mês no pronto-socorro em Belém, é que ela conseguiu a transferência para a Fundação Santa Casa. Eu fui na promotoria para me conseguir, porque estava muito difícil, porque a Neura falou para mim que ele tinha hidrocefalia. Aí o leito era mais difícil. Quando eu cheguei aqui, aí foi feito o exame e não deu hidrocefalia. Ele tem paralisia cerebral. O hospital, que é referência em atendimento infantil no Pará, aumentou seu número de leitos da UTI pediátrica nos últimos anos. Nós temos 62 leitos, sendo 30 clínicos, 26 cirúrgicos e mais 6 de nefrologia pediátrica. E mais 20 leitos de UTI pediátrica. Esses leitos, eles vivem totalmente ocupados o tempo todo. É 100%, não chega a ser 100% porque não existe 100% de ocupação, mas ele é quase 100% de ocupação. É só sai uma criança e entra outra, sai uma criança e entra outra, logo após. Para a sociedade paraense de pediatria, o fato dos leitos especializados estarem concentrados na região metropolitana, faz com que hospitais como a Santa Casa e o Otávio Lobo fiquem sobrecarregados. Até porque 90% dos pacientes paraenses são usuários do SUS. A Santa Casa é referência para a alta complexidade em pediatria, assim como as demais especialidades. Então a nossa demanda é muito diversa para a alta complexidade. São crianças com doenças hepáticas, com a barriga da água, crianças com doenças respiratórias pulmonares mais graves, as fibroses pulmonares, crianças com as doenças infecciosas também mais graves. Então, doenças reumatológicas, doenças autoimunes, todas essas crianças que têm a patologia mais grave, mais complexa, elas são do perfil da Santa Casa. De acordo com a pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria, em 2010, o número de leitos pediátricos no Pará era de 2.750. Já em novembro de 2016, quando a pesquisa foi finalizada, este número equivalia a 2.605 leitos. Há uma redução quando analisamos somente os leitos públicos. Em 2010, eram 2.296 e em 2016, 1.984. Já o número de leitos privados aumentou de 450 para 621. Em nota, a SESP informou que o número de leitos de pediatria clínica no Pará atualmente é de 2.473. E que, de acordo com o DataSUS, em 2010, esse número era de 2.743. Os que pertencem exclusivamente ao SUS, de acordo com a Secretaria, equivalem a 1.888 leitos. Em 2010, eram 2.290. A Secretaria também atribui a diminuição dos leitos pediátricos públicos e o aumento dos leitos pediátricos privados ao descredenciamento dos hospitais privados junto ao Ministério da Saúde. Já a Sociedade Brasileira de Pediatria atribui ao baixo investimento de recursos nacionais em saúde e os poucos procedimentos especializados. Existe muito descredenciamento de leitos pediátricos em hospitais gerais, justamente devido a essa baixa remuneração, quase inexistência de procedimento. Ou seja, você atende uma criança grave, não tem muito, não difere muito o valor de uma consulta, de um atendimento de urgência, para uma consulta habitual. E isso, os centros, os hospitais, alegam que para eles manterem o atendimento adequado, de acordo com as legislações da Anvisa, não tem um retorno financeiro para manter esses leitos funcionando. Isso é uma das nossas maiores preocupações, é porque a gente entende que os gestores, tanto a nível federal e estadual, tem que olhar com carinho, com cuidado e investir mais nessa área. Porque quem sofre são as crianças com essa insuficiência. Darilene ainda não sabe como será o tratamento de Túlio, mas acredita que terá que voltar a Belém com frequência. Porém, o desejo da mãe é que o período de internação não se estenda e que o espaço que hoje é ocupado por Túlio, logo possa ajudar outra criança. Eu espero que não seja muito tempo, não. Porque eu já estou, vai fazer três meses que eu estou só eu e ele, entendeu? E falando em hospitais, parte do forro do hospital da Ordem Terceira, localizado na Campina, aqui em Belém, desabou. Pacientes e funcionários ficaram assustados, mas de acordo com o corpo de bombeiros, ninguém ficou ferido. Uma parte da estrutura situada na recepção do hospital caiu no início da manhã de ontem, quando é intenso o fluxo de pessoas em busca de atendimento. Uma equipe dos bombeiros fez o isolamento do local. O hospital da Ordem Terceira é centenário e foi inaugurado há 150 anos. E é considerado um dos hospitais mais antigos da capital paraense, ainda em funcionamento. E ainda sobre saúde, o Hemopa alerta a população para mais uma baixa no estoque de sangue no órgão. Segundo o Hemocentro, apenas 40% da capacidade total do estoque está disponível para toda a rede hospitalar de Belém e região metropolitana. A Fundação Hemopa divulgou ontem uma nota de alerta à população por conta da redução no número de doações de sangue. Só em janeiro, por exemplo, a demanda era de 400 bolsas diária, com apenas 180 doações por dia. A situação, que já não estava nada bem na época, parece ter piorado este mês. Já que mesmo com os esforços realizados por pequenos grupos ao longo de março, o estoque de bolsas de sangue começa ao mês de abril em baixa. Segundo a Fundação, apenas 108 bolsas de sangue estão disponíveis para atender a demanda de pacientes que passam por cirurgias ou são vítimas de acidentes. Para fazer a doação, basta estar com boa saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar acima de 50 quilos. No momento da doação, é necessário levar o documento de identidade original, assinado e com foto, além de estar bem alimentado. O Tribunal de Justiça do Acre rejeitou o pedido de uma rede de farmácias e proibiu a venda de produtos não farmacêuticos, como celulares e brinquedos pedagógicos, neste tipo de estabelecimento comercial. Segundo a Justiça, a empresa não está autorizada a esse tipo de comercialização, porque a finalidade de uma farmácia é a promoção da saúde. A proibição é válida para todas as farmácias do Acre em virtude de uma lei estadual. E agora vamos falar do lixão em Marituba, na região metropolitana de Belém. Durante a manhã e parte da tarde de ontem, mais uma vez, os moradores de Marituba bloquearam a rodovia BR-316. A via ficou interditada por mais de cinco horas em protesto contra o aterro sanitário que foi instalado na cidade. Prejuízo para moradores Os nossos empreendimentos estão se fechando por conta do odor horrível, insuportável, que nós temos que acordar cinco horas da manhã com fedor insuportável. Nossas crianças vão para as escolas e não conseguem um rendimento produtivo durante esse ano, esse início de ano. Por quê? Porque é horrível você estudar com esse fedor insuportável. Eu também trabalho num balneário aqui de Marituba, que nós estamos perdendo os funcionários. Por quê? Porque nosso movimento está caindo, entendeu? E nós somos obrigados a tirar funcionários, porque não tem movimento. Isso tudo por causa do odor insuportável de meio-dia até duas horas da tarde, que nós somos submetidos a aguentar. Transtornos para motoristas É um problema sério, né? O lixão prejudica as pessoas, né? Realmente prejudica, porque o cheiro é insuportável aqui de madrugada. Mas em contratempo, eles vêm fechar uma BR que prejudica o rio e vinho da gente. Isso aí deveria ter resolvido antes de colocar, estalar esse lixão, para resolver essa situação, para não causar esse caos que está tendo aqui. Os moradores de Marituba, região metropolitana de Belém, voltaram a fechar a BR-316, na altura do município, no sentido de saída da capital. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o congestionamento, que se formou ao longo da via, foi de 7 quilômetros. Com várias faixas, os moradores pediam a suspensão das atividades do aterro sanitário de Marituba. E reclamavam que o aterro sanitário no local causa uma série de problemas à população, como o forte odor que tomou conta da cidade, prejudicando o comércio, as aulas e até mesmo o atendimento médico na região. Marituba não era para estar assim. Marituba já foi um bairro que ela já teve leprosário há muitos anos. Agora, depois do leprosário, tem esse bando de cemitério. Do cemitério agora veio esse pobre lixão, esse fedor enorme que a gente sente, que faz mal às pessoas. A água, a nossa água, já não presta mais. Eu não moro diretamente perto do lixão, eu moro longe. Mas a minha casa, pode ir lá, que a minha casa está fedorenta, fede. Vômito na hora do almoço, na hora do jantar, aquele odor enorme. A gente se acorda com aquele odor. A gente fica sufocado com aquilo tudo. Então, a gente pede para as autoridades que tirem esse lixão, retirem esse lixão, façam uma coisa de proveito, porque ele não está ajudando as pessoas. Vários protestos já foram realizados pelos moradores, depois que o aterro sanitário foi instalado no município. O local recebe o lixo de Belém, Ananindeua e Marituba. Eu venho deixar aqui a minha indignação com as nossas autoridades, porque são um bando de irresponsáveis, estão acabando com a nossa população, não querem saber se nós estamos passando o que estamos passando, sentindo fedor de ovo podre todos os dias, não acordar, não levantar. Então, nós não aguentamos mais. Nós queremos uma solução. E fora lixão! Fora lixão! A empresa que administra o aterro junto com o governo do estado e as secretarias de meio ambiente de Belém, Ananindeua e Marituba, se comprometeram em reduzir os impactos ambientais através de 20 medidas. Mas, segundo os moradores, nada mudou. A situação é que nós queremos que tire imediato esse lixão. Proposta, não queremos mais que não tenha solução. Há dias atrás, a empresa jogou na imprensa, que gastou 200 milhões para dar o trato. Não tem investimento, se for só engano. Nem os próprios funcionários da empresa trabalham com equipamento lá dentro do lixão. Então, nós queremos providência imediato. A BR-316 só foi totalmente liberada por volta das 3 horas da tarde. E para entendermos a situação dos moradores e da empresa responsável pelo aterro sanitário de Marituba, à luz da Constituição, Larissa Cristina conversa com o advogado Paulo Barradas. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A gente tem acompanhado há tanto tempo essa polêmica a respeito do aterro sanitário de Marituba, que, segundo os moradores, tem prejudicado e muito a vida ali de quem mora na região. Por isso, a gente trouxe o advogado Paulo Barradas para conversar com a gente sobre esse assunto. Se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir algum tema para a nossa entrevista, basta enviar através do nosso WhatsApp o número 988023444. Doutor Paulo, a gente acabou de ver mais um protesto dos moradores em virtude do mau cheiro, principalmente causado por conta do lixo depositado lá no aterro sanitário. Os moradores, quando eles tomam essa atitude de fechar a rua para protestar pelos seus direitos, eles estão certos? Não, eles não estão certos. É proibido fechar a rua. É o crime capitulado no artigo 146 do Código Penal, porque os demais têm o direito de ir e vir. Mas eles estão em desespero. E isso tem que ser considerado. É um sinal de que algo está muito errado. O fato, vamos falar de fatos, porque um fato fala mais do que mil palavras. O fato é que o município de Belém teve um prazo de lei para resolver o problema do lixão do Aura. E não resolveu, ponto. Continuamos. O que parecia ser ou foi apelidado de aterro sanitário tem causado desequilíbrios ecológicos. Visíveis, inclusive, fora os que a gente não vê. Logo, não me parece ser um aterro sanitário. Me parece que tem mais características de um novo lixão do que de um aterro sanitário. Logo, o problema do Aura ainda não foi solucionado com a palavra do Ministério Público, que tem que demandar uma interferência no município de Belém, tem que demandar pela intervenção no município para que possa trazer a matéria ambiental, que é de extrema importância, de uma vez por todas, para a solução. Quando a gente fala, doutor Paulo, que o município de Belém teve um tempo para se adequar, todos os municípios, porque, por exemplo, no aterro sanitário é depositado lixo também, de Alindeua e Marituba, todos os municípios tiveram esse mesmo prazo? Os municípios do Brasil inteiro tiveram o mesmo prazo. Muitos tiveram o problema de deixar para a última hora. Foi o caso de Belém. E Belém, de repente, tirou da manga essa empresa, como não, esta é a empresa que vai fazer tudo tecnicamente certinho e vai trazer tudo à forma da lei. Parece-me que foi só mais uma promessa, porque, na verdade, não resolveram absolutamente nada, continuamos com problemas ambientais, já está na hora, já está passando da hora de pensarmos numa intervenção no município de Belém. Justamente isso, doutor Paulo. Existe uma forma de entrar com uma ação através do Ministério Público de encerrar de vez as atividades dessa empresa ou não? Veja bem, o problema, a briga não é contra a empresa. O nosso relacionamento aqui é com o município de Belém. Nós somos munícipes de Belém. Quem chamou essa empresa foi o município. Então, o município que se vire com ela para lá. O nosso problema é aqui com a Prefeitura. A Prefeitura é responsável por resolver um problema que não tem se demonstrado competente para resolver. Então, a Prefeitura, como o Estado, como a União, tem que estar na forma da lei. É o princípio da legalidade, esculpido no artigo 37 da Constituição Federal. E não está a um desequilíbrio ecológico sério que está sendo patrocinado por uma empresa contratada pelo poder público. Evidentemente, cabe aí uma discussão dentro de uma ação civil pública que deve ter por objetivo a intervenção no município de Belém por alguém que tenha capacidade de resolver o problema, já que a municipalidade está se demonstrando absolutamente inoperante, ineficiente para resolver esse problema. Quando a gente vê, doutor Paulo, que essa situação está afetando a saúde das pessoas, ou seja, a gravidade é enorme. Os moradores já tentaram contato com a empresa, já tiveram várias reuniões com as secretarias municipais, tanto de Belém quanto dos outros municípios, e nada foi feito. Existe outra forma, além deles fazerem mais e mais protestos, deles recorrerem aos seus direitos? Existe, claro. A gente percebe que todo o desequilíbrio ambiental, quando lá na Belo Monte desequilibrou e mexeu, lá na terra dos índios, indenização. O avião caiu aqui, num estado próximo ao nosso, porque um outro avião bateu nele, indenização para as populações tradicionais. Evidentemente, os povos, as pessoas ali de Marituba, a população tradicional ali de Marituba e do entorno desse aterro, lixão, meio um, meio outro, já deve estar se organizando e buscando em juízo uma indenização pelo dano que ela está tendo, não só o dano material, o tratamento, a alergia, a micose, a criança, como também o dano moral de ter o direito ao meio ambiente equilibrado, esculpido no artigo 225 da Constituição Federal, e, na prática, não vê esse direito realizado. E, doutor Paulo, essas famílias, elas podem continuar acompanhando esse processo junto com o Ministério Público? Ou, quando elas vêm, elas disseram que já tem tempos que essas 20 medidas iam ser tomadas e não foram, elas podem recorrer a outro órgão? Podem. Na verdade, quem está com a palavra aí vai ser o Ministério Público, porque o Poder Público Municipal, para tentar remediar ou consertar uma situação que ele criou, porque quem contratou a empresa foi o município ou os municípios, e, como deu errado, ele tentou, não, vamos mexer aqui, mexer ali, não fizeram absolutamente nada. Então, agora, os municípios, e principalmente o de Belém, não têm mais crédito para tentar absolutamente nada. Agora, a alternativa viável é, afasta-se o gestor municipal e decreta-se uma intervenção no município para resolver o problema ambiental, que é urgente e não pode ficar dependendo de sorrisos bonitos, de situações agradáveis, de reuniões festivas. Tem que resolver. Tá certo, doutor Paulo. Fico com os esclarecimentos, então, para a população, principalmente para quem mora em Marituba. Se você continua com alguma dúvida ou quiser mandar alguma sugestão para a gente, envie para o nosso WhatsApp, número 988023444. O advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias, todas as quartas-feiras. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. A forte chuva que caiu durante a madrugada e o início da manhã de hoje em Manaus causou prejuízos. Casas ficaram alagadas e uma árvore caiu. O pluviômetro, localizado na zona oeste, registrou até às quatro da manhã 67 milímetros de chuva. Já na zona leste, foram contabilizados 76. De acordo com a informação da Defesa Civil, a Central 199 recebeu chamados por conta da alagação de várias casas e a queda de uma árvore. Não houve registros de ferido. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para o município de Breves, no arquipélago do Marajó, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde. A temperatura mínima inicia em 25 graus e a máxima pode chegar a 29 nesta quinta-feira. Em Nova Timboteua, no nordeste paraense, é provável que o tempo fique fechado durante toda esta quinta-feira, com possibilidade de chuvas ao longo do dia. As temperaturas variam entre 25 e 28 graus. No município de Tangará da Serra, no estado do Mato Grosso, a previsão é que o sol apareça entre nuvens, com possibilidade de chuva fraca durante o dia. A temperatura mínima inicia em 24 graus e a máxima pode chegar a 30. E agora nós vamos falar sobre a declaração do Imposto de Renda. É grande o número de contribuintes que ainda têm dúvidas sobre como fazer a declaração. Para ajudar nesse processo, uma faculdade aqui em Belém oferece um serviço gratuito de orientação neste mês de abril. Carolina Guimarães tem mais informações. No projeto, alunos concluintes do curso de Ciências Contábeis e também professores irão ajudar aquele contribuinte que está com dúvidas ainda em relação à declaração do Imposto de Renda. No projeto, além da elaboração da declaração do Imposto de Renda à pessoa física, os contribuintes também receberão orientações através de palestras e também de um plantão que funcionará 24 horas. O projeto é uma parceria da faculdade com a Receita Federal do Brasil. A faculdade fica localizada na rua Municipalidade, número 839, no bairro do Reduto. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Envie sugestões de reportagens ou temas para as nossas entrevistas através do nosso WhatsApp, número é o 988023444. Você informa também o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição Pará Cria Centro Integrado de Monitoramento Ambiental, limpeza, extração e mais serviços odontológicos gratuitos em Belém. Exercícios de alta intensidade ganham as academias com crossfit. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de um centro de monitoramento integrado aqui no Pará. O espaço vai mapear, detectar e emitir alertas sobre problemas relacionados ao meio ambiente. O diferencial é que o centro também vai produzir conhecimento. Aqui são mapeados e coletados dados que ajudam a promover a preservação dos recursos naturais do estado do Pará. O centro surge a partir desse enorme desafio que o estado do Pará tem e monitorar um território que é mais de 1,2 milhões de quilômetros quadrados. É um território riquíssimo em recursos minerais. Temos ouro, bauxita, ferro, ouro e etc. Temos excelentes recursos hídricos. E, enfim, temos uma flora exuberante. Então, o estado acompanhar a forma, a exploração com que esses recursos são feitos é um desafio imenso. E o centro surge a partir daí, da necessidade que o estado tem de fazer o acompanhamento sistemático da exploração desses recursos. É esse, hoje, o papel do centro. Ele surge com essa finalidade. Mas, diferente dos outros centros de monitoramento, este centro aqui busca produzir conhecimento. O trabalho aqui é feito a partir de três agendas. A verde, a marrom e a azul. O meio ambiente, ele se comunica, ele é transversal. Tem uma transversalidade entre uma agenda e outra. Então, com o centro de monitoramento, você integra essa agência. E, hoje, o centro vai fazer monitoramento, tanto na agenda verde, que é a que cuida da parte de florestas. A agenda marrom, que é as poluições degradadoras, as atividades poluidoras e degradadoras, normalmente exploração mineral, indústrias e etc. E você tem a agenda azul, que é a questão hídrica. Então, nós vamos acompanhar, através do centro, todas essas agendas. Você passa a ter, então, uma visão mais macro da questão, ao mesmo tempo em que você vê como uma agenda influencia na outra. Os dados coletados aqui auxiliam uma ação mais rápida no combate à degradação ambiental. O nosso monitoramento aqui, a ideia é de que ele seja semanal. Embora nós vamos trabalhar com imagem, que a cada dois dias nós recebemos imagens de satélite de alta definição. Isso permite, então, uma reação muito mais rápida, porque o conhecimento é mais oportuno. Esse é um ponto. O outro é que esse conhecimento nos permita identificar quais são as oportunidades e ameaças que possam, de alguma forma, influenciar na busca que o Estado tem pela sustentabilidade. A ideia do centro é realizar um trabalho em conjunto com Estado e sociedade, promovendo integração física e tecnológica. Teremos aqui espaços físicos em que outros órgãos possam integrar esse centro. E isso vai acontecer com determinada frequência, mas também temos a tecnologia tecnológica, em que essa integração é feita através de bases de dados, com cruzamento de informações da nossa base de dados com outros órgãos do Estado. E aí eu estou falando Estado nas diversas esferas de governo, municipal, estadual e federal. Os conselheiros tutelares do município de Santarém, no oeste do Pará, se reuniram ontem com o prefeito Nélio Aguiar. Entre as principais reivindicações estão melhores condições de trabalho, como transporte para deslocamento até os locais das ocorrências e melhorias nas estruturas físicas das unidades onde funcionam os conselhos tutelares. A categoria afirma que, para realizar o trabalho de forma eficiente, visando garantir a defesa dos direitos da criança e do adolescente, é necessário que a gestão municipal dê suporte ao pleno funcionamento dos conselhos. O conselho afirma que cerca de 90% das denúncias vêm da região de rios e de comunidades distantes que precisam de uma logística diferenciada na questão de deslocamento dos profissionais. Vamos falar agora de uma notícia boa para o consumidor paraense. A concessionária de energia do Pará divulgou ontem que beneficiários do programa destinado às famílias de baixa renda podem ter até 65% de desconto na conta de luz. O desconto é válido apenas para os moradores da cidade de Belém que devem adquirir o benefício da tarifa social na conta de energia elétrica para garantir o desconto. O benefício foi concedido depois de uma parceria entre a Prefeitura de Belém e a concessionária de energia do Pará. Para ter acesso a este desconto, as famílias interessadas devem possuir o número de inscrição social. Com o número em mãos, o consumidor faz um cadastro na Celpa e garante o desconto. Para saber se sua família se enquadra no programa de baixa renda, é necessário pegar o rendimento mensal da família e dividir pelo número de pessoas que moram na residência. Se o resultado for menor que R$ 468,50 por integrante da família, você está apto a solicitar o benefício. Neste sábado, dia 8, será fundada a Associação dos Criadores do Pará, a Cripará. A missão da instituição será trabalhar na defesa do setor nos municípios paraenses. A reunião inaugural acontecerá no Sindicato dos Produtores Rurais de Marabá a partir de 8 da manhã. A intenção da associação é centralizar em uma única entidade os interesses de todos os pecuaristas de gado de corte. O Pará é um dos maiores produtores de bois vivos no Brasil. Serviços odontológicos como limpeza, extração e outros procedimentos são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. Os centros odontológicos especializados estão disponíveis em diversas cidades. Aqui em Belém, um dos espaços de referência em atendimento fica na Avenida Almirante Barroso. Quem não gosta de sorrir? E para garantir um sorriso bonito e saudável, é preciso dar atenção para a saúde bucal. Um atendimento que pode ser feito também pelo SUS. Em Belém, o Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas é referência, realizando mensalmente mais de 14 mil procedimentos. O espaço recebe pacientes do SUS em horário comercial e é também uma unidade de urgência odontológica. Na área odontológica, nós temos várias especialidades odontológicas, que é a endodontia, cirurgia oral menor, periodontia, ortodontia preventiva. Temos também bebê clínica e odontopediatria. Além da parte especializada odontológica, a gente tem o serviço de urgência odontológica, que funciona 24 horas. A demanda espontânea, nós só recebemos para a urgência odontológica. Todo o restante, ele deve ser referenciado da atenção básica ou de um outro local para cá, através do departamento de regulação do município. E a parte odontológica, que o paciente pode trazer a guia diretamente ao SEMU para fazer o agendamento. A Sofia é uma das crianças atendidas no setor de odontopediatria. O pai conta que não sabia que a menina podia ser atendida no dentista pelo SUS. É muito bom, a doutora é muito legal com ela, vem fazer vituração, tratamento já do dente, né? Os filhos de Cristina também são atendidos no centro. A Renata, uma adolescente especial, e o menino Renan, que desde pequeno já consulta o dentista. Eles foram encaminhados pelo centro do Tapanã, e já estão espalhando sorrisos por aí. De ver do problema dela que ela tem, é uma criança especial, entendeu? Aí vem, trouxe ela primeiro, através dela, contando a história dele, para a doutora, a doutora colocou. É extração, limpeza, e esse doutor agora é o sobre o negócio do aparelho, entendeu? Mas ela faz a limpeza e a extração. Para mim é ótimo, porque pelo menos que eu não estou pagando nada, entendeu? Para mim é ótimo. Não tenho o que reclamar daqui, graças a Deus, entendeu? O tratamento ortodôntico de Renata é preventivo. Bem, aqui no SEMU nós fazemos o atendimento que é a ortodontia preventiva e interceptativa. É diferente da ortodontia corretiva, onde você usa aquele aparelho colado, tá? Então a faixa etária que a gente pega é de 6 até mais ou menos 10 anos. Então a gente previne o problema ou evita que agrave o problema. A saúde pública deve se preocupar com o bem-estar da pessoa em todas as modalidades. É por isso que o atendimento odontológico é ofertado também pelo SUS. Até porque a saúde bucal ajuda a prevenir outras doenças. E é sim um direito de todos. Uma perda precoce de um dente descido, um dente de leite. O que acontece? Você tem que procurar um atendimento ortodôntico, porque os dentes que estão lá atrás podem vir para frente, então atrapalhar a oclusão. Aí como é que acontece a vinda do paciente até aqui? Ele tem que ir ao posto de saúde, tá? Porque aqui é um centro de especialidades, entendeu? Lá o dentista vai, na que a gente chama de atenção básica, vai avaliar e vai fazer um encaminhamento. Então ele vem até aqui o centro de especialidade e a gente faz a triagem, faz a primeira consulta, vê qual é o tipo de problema e daí faz o tratamento que tem que ser feito ou encaminha para onde tem que ser encaminhado, no caso da ortodontia corretiva. Cada unidade básica, ela oferece duas consultas por profissional, por dentista, de urgência e emergência, como demanda espontânea. Então, o paciente que sentir dor e a urgência, ela é muito caracterizada pela dor intensa. Então a dor intensa, independente da causa, ela deve ser uma situação para se procurar uma urgência. Sem dor e com dentes mais bonitos, agora fica mais fácil sorrir. É muito importante, principalmente pelo sorriso das crianças, que é muito bom não ficar com o dente estragado. Isso é ótimo. E agora o assunto é cinema. A cinebiografia Papa Francisco Conquistando Corações entra em cartaz no Cine Estação das Docas nos dias 9 e 16 de abril. O filme conta a trajetória de Jorge Mário Bergolo, nome de batismo do Papa, desde sua infância até ser sacramentado sumo pontífice da Igreja Católica. Em Belém, o Cine Estação das Docas é o único a exibir o filme. As sessões são sempre às 10, 16 e 19 horas, com gratuidade para pessoas acima de 60 anos e meia entrada para estudantes. A Escola de Teatro e Dança da UFPA está inscrevendo idosos para um encontro em que serão trabalhados exercícios corporais, vocais, técnicas de desinibição, integração e interpretação por meio de jogos dramáticos e jogos teatrais. O evento faz parte do projeto de extensão Teatro, Memória, Música e Poesia na Melhor Idade. Carolina Guimarães tem mais informações. Os interessados devem se inscrever nos telefones disponibilizados aí na tela. As inscrições devem ser feitas no horário comercial até o dia 10 de abril. As aulas terão início no dia 19 de abril, no horário de 14 às 17 horas e acontecerão no centro da Terceira Idade, no Palácio de Bolonha, localizado na Avenida Governador José Malcher, número 78. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. O Museu Sacaca, na zona sul de Macapá, vai comemorar 15 anos de exposição a céu aberto, retratando o modo de vida dos moradores da Amazônia. A partir de hoje, uma programação cultural vai celebrar o aniversário. Entre as atrações estão performances teatrais das populações tradicionais do Amapá, contação de histórias, além de recital de poesias, shows musicais e exposição de fotografias. Todas as atividades são gratuitas. Nossa última reportagem de hoje é sobre a atividade física. Nos três últimos anos, o crossfit vem crescendo nas academias de todo o país. A modalidade é um programa de treinamento funcional de alta intensidade que combina exercícios anaeróbicos, como musculação, com aeróbicos, como corrida e resistência. Vamos aprender um pouco mais sobre essa prática na reportagem de Caroline Guimarães e Fábio Nascimento. Em três meses de academia, Milena já sente a diferença na prática do crossfit. Primeiro, o condicionamento físico. Para mim, que já fiz academia, fiz dança, a gente percebe muito a diferença. Porque aqui, além de a gente trabalhar a questão do ganho de massa muscular, a gente trabalha muito a questão da resistência física, que eu acho que é o que falta nos outros lugares. Os benefícios sentidos por Milena são decorrentes da combinação de atividades convencionais de academias, como exercícios aeróbicos, permitindo, ao mesmo tempo, a perda de peso e o ganho de massa muscular. O crossfit é uma plataforma de treinamento em que você faz exercícios constantemente variados, de uma maneira de alta intensidade e movimentos funcionais. Então, são exercícios funcionais constantemente variados, com classificados em alta intensidade. Então, é uma forma de se exercitar diferente, uma forma que você adequa o que você faz nos treinos para o seu dia a dia. Uma das características do crossfit é a falta de rotina. O exercício feito ontem não é o mesmo de hoje. Aqui hoje, essa é uma aula de levantamento olímpico, que é um dos tripés do crossfit. Então, a gente tem o levantamento olímpico, a ginástica olímpica, os exercícios metabólicos cardio, que é o que compõe o crossfit. Então, você precisa que faça os levantamentos de peso para justamente você melhorar a força, potência, velocidade e também evidenciar os ganhos de massa muscular e de força de uma maneira mais direcionada. Então, o crossfit é bem completo justamente por causa disso, que você vai ter ali os componentes para somar num todo. São muitos acidentes noticiados, principalmente nas mídias sociais, com relação à prática do crossfit. Mas a orientação é a mesma para qualquer atividade ou esporte realizado. Procurar um profissional de educação física habilitado e um médico que possa dizer se essa prática é segura ou não para o que você deseja. Com certeza, seguindo as orientações dos profissionais e tomando os cuidados necessários, a prática pode surtir o efeito desejado e o melhor, sem machucar ninguém. Essa questão da alta intensidade é uma alta intensidade relativa. Então, o que é muito difícil para mim pode ser algo que vai deixar você muito desgastada, muito cansada. Então, o que é muito difícil para você pode ser algo que é muito fácil para mim. Então, vai ser o seu ritmo. Então, vai ser a sua alta intensidade, vai ser a minha alta intensidade. Então, isso que é pedido no crossfit. Só como você falou, tudo deve ser feito com bastante cautela. Então, tem uma base, que é a segurança, eficiência e eficácia. Então, tem que ser seguro, tem que ser eficiente, tem que ser eficaz. Se não for isso, não é crossfit. Respeitar os limites, conhecer o corpo e obedecer o profissional que orienta são as práticas mais importantes para quem opta pelo crossfit. E Milena sabe bem disso. Ele vai se adaptando. As pessoas têm essa ideia de vai para o crossfit, você vai carregar um montão de peso. Não. Se você ver, a gente começa aqui com um caninho de PVC. Então, não é o peso. É a técnica, é você aprender a fazer o movimento corretamente, sem se machucar. Esse é que é o segredo. Então, não é o peso. É a forma de fazer correta. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou reportagens, você pode enviar pelo nosso WhatsApp, o número é 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na página.